Ah tá Tem umas horas que ele faz umas coisas que é de mutante Eu mato, 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 mato Aí vai lá, ó, ele tá lá na frente Não é não É não, é sempre ele lá, ó Quer ver ele ganhar de novo Ah pô, tá travando Aí Ó, olha aqui, achei ele já, quer ver ele me matar? Cadê ele? Cadê ele? Pai de focar no cara Vai matando aí quem que cê vê na frente Eu não tô vendo ninguém Aqui, aqui, aqui Aí quase que eu te matei Te matei Vem aqui Ela tá fugindo de mim Olha lá, matou cinco já ele Aí Aí eu tô atrás dele agora É ruim Ai, olha lá Quem me matou? How wet, um, dois, três Aí caraca, travou Tá dando uns lag aqui Tô, os caras Os caras tão andando no meio travando Dá nem pra eu matar eles Aqui também, mano Aqui, marca isso aqui Matei Uhuuu Ele é louco Hum, que felicidade É, matei ele uma vez até agora Ai, não me mata não Deixa eu matar Double kill Sai fora, marca Sai fora Ok Ai, cara Empratado Onze Vai, cê tá na frente Aleluia A marca usa lá e vira Ai A arma demora muito pra recarregar, velho Tem oito, né Ah O mato morro O mato morro O mato morro Se aqui tivesse KD Eu ia ficar negativo Se aqui tivesse KD Eu ia ficar negativo Não, sai fora Ai, meu Deus Eu não ia fugir, não O mato morro Tá Off Vou ficar aqui De camper Deve dar olho Ai, cê não consegue Não, os cara tá... Não, matou o cara com enxame O cara passou de mim Tá passando de mim Não quero Marcos Nossa, olha o Marcos, mano Vinte, moleque Ó Eu não passei nem dos onze Só tô no onze Ah, esse DS não sei o que Tá passando de mim Ó, cê é louco Ah Quero ficar em segundo Ou em primeiro Ai, caraca Tá me combando? Não, não, não Ah É Não, não Ah Tá É Vá Sobra, escada Vamos Lá Lá Menos um Alê, hein? Cadê os caras? Eita, Lely. Caralho. Não. Esse Gabriel dá... Ó, nem fui eu que te matei. Foi minha mão. Minha ruim, ruim. Tchau, Marcos. Marcos, me mata. Ai, caraca, amor. Ai, meu Deus, eu vou ficar em... Ah, nem, fiquei em terceiro, que pariu. Mas boa, boa, boa. Fiquei em três... Fiquei em sexto, mano. Ó, tem uma beat beta, vai.